Alô amigos de Bogazópolis e toda a região, sou o Teio do Grupo Gaitaço do Paraná e o convite que eu venho fazer é para dia 13 de agosto, nós do Grupo Gaitaço do Paraná estaremos aí em Bogazópolis, num grande fandango gaúcho, um baita de um baile gaúcho e você é o nosso convidado, vai ser aí uma promoção especial da comitiva Clube do Laço Abas Largas de Bogazópolis, fica aqui no quilômetro 3, saída para Caloré convite feito, todo mundo com encontro marcado já, uma promoção toda especial um apoio especial do nosso amigo Cairo Gasparuxo convite feito 13 de agosto, o Grupo Gaitaço do Paraná aí no Clube do Laço Abas Largas em Bogazópolis um grande abraço e até por lá